Fala galera beleza vou jogar um joguinho trazendo mais um vídeo Microsoft Flex simuleiro 2020 e com novidades sobre o universo do simulador que tem ficado cada vez mais estável e oferecendo cada vez uma diversão para você que gosta de voar virtual então se você quiser saber quais são as próximas aeronaves estarão disponíveis no Microsoft Flex simuleiro 2020 vem comigo vamos lá bom pessoal primeiro análise selecionada é o a 220 projetinho aí da sai né e que já foi mencionado inclusive pela flybywire no aplicativo dela e numa situação envolvendo a revelação do projeto a 380 no natal do ano passado eles foram pesquisar o cenário hoje em determinado local via um lugar e deve ser apontado a andar a rio a 380 e algumas peças do jato regional da Airbus o a 220 então você pode ver aí para já tá bem desenvolvido possivelmente venha ser lançado em deste ano não sei torcer para que essa aviança já liberado aí no natal de 2022 para aqueles que não sabem o que estão aguardando o nome da aeronave será grátis 0800 esta aeronave da synaptics porém a da uskjet que também está desenvolvendo o a220 será paga entre poucas informações se tem sobre o andamento do projeto da uskjet última informação postada na página deles no facebook data de 23 de março e um dos poucos vídeos é isso que você tá vendo aí além de algumas poucas fotos também o pessoal aeronave que não é novidade para grande maioria mas está sendo aguardado por certa ansiedade até porque se trata de uma aeronave de passageiros do mundo vai estar disponível gratuitamente no simulador de voo só Deus sabe quanto mas me parece que pelas imagens aí a gente já tem uma ideia do nível de desenvolvimento do projeto então acredito eu que muito em breve você estará com aeronave no seu hangar para fazer voos de longa distância vai ter um aeronave para te atender nesse aspecto ainda com aeronaves da Airbus a gente fala agora do a330 que está prometido por duas desenvolvedoras sendo aerosoft e a fs lápis projeto da aerosoft tá em andamento a gente já tem algumas imagens não tem tantas atualizações mas a gente sabe a gente está andando já o da fs lápis a gente não tem informação nenhuma fs lápis ela é referência porque trouxe aeronaves da família Airbus que foram referências para outros simuladores de voo como fsx e o prepa 3D seria interessante seu ponto de vista daqueles que são mais técnicos e querem aeronaves que ofereçam o nível de simulação e realismo maior que a eps lápis pronunciasse e trouxesse mais informações sobre o projeto porque era só apesar dos aeronaves serem muito boas elas oferecem apenas o básico da operação você não tem tanto sistema você não tem tanta simulação reproduzido comportamento da aeronave real ao contrário do que acontece com os aeronaves da fs lápis que são aeronaves stand level então a gente aguarda cenas dos próximos capítulos envolvendo ambas as desenvolvedoras porque se trata de um avião chave avião operado largamente na maior parte do planeta terra e pelas companhias aéreas e que também destina esse avô de longa duração agora segundo informações do fórum da aerosoft prepara-se para fortes emoções porque parece que o a330 vai vir com um sistema de efb ou o tablet com muitos recursos que parece que nunca foram vistos até hoje no flight simulação em 2020 incluindo o fênix esse é para você que não gosta de tirar o escotão do bolso é mais uma aeronave grátis 0800 é isso aí o a350 da digital flight dynamics já tá voando não tá pronto nem tem data de lançamento mas o último vídeo liberado é esse que você tá vendo aí então é mais uma aeronave para quem gosta de avião grande gosta de voos de longa duração para você aguardando aeronaves grandes vai ter um leque de opções pelo menos da airbus como você viu aí nos últimos minutos eu não tenho muito a dizer e nem tão pouco consegui encontrar nas mídias sociais e canais da digital flight dynamic mas é importante mencionar que é uma aeronave ultramega moderna que eu tenho certeza que muita gente tá querendo voar então a nota no seu caderninho aí a 350 a digital flight dynamics o pessoal saindo um pouco das aeronaves da airbus e entrando agora nas aeronaves da boing a gente tem o boing 757 da bluebird simulations promete ser uma aeronave que estaria brigando diretamente na aeronave estande leve um aeronave que oferece um nível de realismo elevado para aqueles que são mais exigentes é o maior para você não tá no seu caderninho também que vai ser um avião que vai estar equiparado ao nível de pndg fênix simulation e outros fica ligado porque o 757 aeronave muito versátil que inclusive está sendo repensada pela boing temos de relançamento seria uma outra aeronave que estaria brigando diretamente aí com a 321 xl se eu não me engano e que teria condições de sofrer adaptações portanto para concorrer diretamente com esse avião mencionado é um avião que o voo x-player desenvolvido pela flight factor e que se tiver no mesmo nível vai ser um excelente investimento outra aeronave muito aguardada e bastante querida é o atr e que foi prometido algum algum tempo pela sobo inclusive esperávamos que a aeronave tivesse em tênis que foram liberados agora com a atualização de 40 anos do flight simulando em 20 mas não foi dessa vez aeronave que foi prometida também pela milves que tem uma longa história no simulador de voo que inclusive desenvolvido algumas aeronaves icônicas né como o 737-200 que também parece que será desenvolvido por o microsoft flight simulando em 20 levando-se em conta que as aeronaves da sobre não costumam ser aeronaves que dispõe de muitos recursos que oferecem um grande nível de realismo você que tá efetivamente querendo voar uma tr e espera que quando lançado era nada ofereça um grande nível de realismo então aguardem o avião da milves ser liberado nesse lançado porque você vai ter um avião de externa qualidade já o da sobo não coloca minha mão no fogo que como nós sabemos a maioria das análises que a gente tem hoje o seu lado de voo que oferece um bom nível de simulação modelo de voo realismo são aeronaves vendidas e desenvolvidas por empresas externas ao desenvolvimento do simulador então vamos lá vamos esperar né mas um pouquinho quem sabe agora no final do ano a gente não tem grandes surpresas com relação às aeronaves que estão para ser lançadas incluindo o atr o pessoal continuando nos atos regionais a gente tem aí o embraer 170 175 9095 a ser desenvolvido pela ouroboros jets sem muita atualização atualização até o momento poucas coisas foram divulgadas inclusive lá no discórdia deles fotos algumas vídeos poucos sem data de lançamento mas é um avião muito aguardado e desejado por uma parcela grande de pilotos virtuais aí que desejam ter as aeronaves do da embraer no seu hangar e por falar em braer é bom mencionar também que a nexense no leixo pretende trazer para o microsoft flight do segundo ano 2020 a família rj ou seja rj 135 140 e 145 aeronaves menores totalmente voltadas para o mercado regional e que eu também já tinha oportunidade de voar no flight simulenta pelas mãos da xcraft e desenvolveu a rj family completa e que foi uma grata surpresa e privilégio de ter tido acesso a essas aeronaves em primeira mão então você que tá querendo aeronaves da embraer tem que ficar sintonizado aí na ouroboros jet e na nexia simulation que vai trazer muita coisa legal para a galera que gosta de embraer agora é a vez do kc10 do tc10 da aerodynamics a empresa promete trazer uma aeronave com elevado nível de realismo e ao contrário do md11 que foi lançado recentemente com acabamento impecável como você pode ver aí no vídeo o mais interessante dessa história toda que promete ser uma aeronave frio é importante a mencionar é que essa equipe de desenvolvimento também de desenvolvedores são pilotos e por essa razão tem acesso a uma variedade muito grande de documentos e certamente vão facilitar o desenvolvimento da aeronave dentro do escopo da aeronave que pretendem disponibilizar para o site simuleiro 2020 então é mais um avião para você ter no seu lugar então aguardem aerodynamics com as variações passageiro carga e aeronave militar de reabastecimento o pessoal não poderia terminar o vídeo sem mencionar outras aeronaves que já estão nas cabeças para ser lançado que seria o fokker 28 da just flight avro rj também comercializado pela desfait e mencionar a intenção da desenvolvedora e publisher trazer o boi de 747 clássico o a 300 antecessor 310 e mencionar também que aí flight está desenvolvendo o 737 max no primeiro momento o p3d e futuramente pretendendo trazer aeronave para o microsoft flight simuleiro 2020 também o pessoal espero que o vídeo tenha atrado com as notícias para você que está aguardando algumas das aeronaves mencionadas no vídeo aqui na tela você tá vendo uma lista relativamente grande de aviões que inclusive já foram lançados outros prometidos e alguns esquecidos né ou seja a gente tem um universo muito grande de aviões aqui pode atender tanto ao que gosta de avião pequenininho quanto quanto ao que gosta de avião gigante né ou seja os famosos white bar então você tá de olho em algum desses me diz aí qual é o seu avião preferido qual que você tá aguardando com mais ansiedade a gente não mencionou aeronaves da PMDG porque só aeronaves que é de conhecimento de todo mundo que serão desenvolvidas disponibilizados muito em breve o simulador de voo como o 777 e 747 mas é que você vê muita coisa interessante né vamos aguardar não esqueça de deixar os comentários portanto a aeronave você mais aguarda com ansiedade vou ficando por aqui não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação fortalecer conexão então eu fiquei todos com Deus um grande abraço até o próximo vídeo